Um professor precisa de um exemplo de um sistema possível e indeterminado com três equações e três incógnitas para responder a dúvida de um aluno. Então, esse sistema, pessoal, tem que ser possível e indeterminado. Ou seja, o determinante dos coeficientes tem que ser igual a zero. Informação importante. Essa questão aqui, inclusive, caiu no concurso agora em 2023 para professor do estado de São Paulo. Para responder a dúvida de um aluno, para tanto, ele já escreveu na lousa as duas primeiras equações. Eu vou até colocá-la aqui. Vou escrever aqui. 3x menos y mais 3z é igual a 4. E a segunda é 2x mais 4y menos z é igual a 12. E aí tem uma terceira equação aqui, que é a resposta do nosso exercício, que vai gerar o sistema possível e indeterminado. E precisa da terceira equação, que pode ser qual? Galera, você tem dois jeitos de você fazer esse exercício. O primeiro é você colocar a equação por equação e calcular todos os determinantes. Por exemplo, se eu colocar 4, 2 e 7, vai ficar um determinante assim. 3 menos 1, 3, 2, 4 e menos 1. Agora aqui, 4, 2 e 7. Aí você faz vários determinantes aqui e você resolve o seu exercício. Só que se você dominar as propriedades dos determinantes, se eu não me engano são 10 propriedades dos determinantes, não sei quantas vocês lembram, você vai conseguir fazer. A primeira coisa é achar algum múltiplo. Por exemplo, se eu tivesse aqui com uma das alternativas 6x menos 2y mais 6z, independente do que aparecesse aqui, por exemplo, um 5, como essa equação é a primeira equação multiplicada por 2, automaticamente eu já saberia que essa é a resposta, porque o determinante vai dar zero nesse caso. Essa é uma das propriedades. Então, vamos ver se eu acho algum múltiplo aqui. 3 e 2, tem que aparecer um 6. Só apareceu esse 4 aqui. Mas aí, aqui eu multipliquei por 2 e aqui eu multipliquei 2 para 4, aí já não funciona. Está bom? Então, já não é nenhum múltiplo. Porém, tem uma propriedade que poucos se lembram, que se eu somar as duas equações, aqui não, aqui vai dar 5x mais 3y. E aqui, 3 menos 1 vai dar mais 2z. Se eu somar as duas, ou seja, se uma equação foi igual à soma, como se você combinasse a soma das outras duas, esse determinante vai dar zero. E aí, eu consegui observar, olhando para elas, que a letra D é o caso que acontece. 5x mais 3y mais 2z, que é a soma das duas primeiras equações. E aí, o determinante vai fácil e rápido. Essa questão aqui eu resolvi em menos de um minuto, inclusive, porque eu conheci as propriedades determinantes. Mas se você não conhecia, você tem que fazer uma por uma, calcular o determinante até dar zero. Fechou? Bacana, né?